Item 3, processo 48.500.852.2014.4. Solicitação de expurgo nos indicadores de continuidade da Eletroprase Segundora Rondônia em razão de interrupção programada na substituição da rede básica de Abunã. Diretor relator, doutor Antra Peptoni. Em 29 de novembro de 2011, a ANEL editou a resolução autorizativa 3.216 e autorizou a Eletronorte a implantar reforços em instalações de transmissão, dentre as quais na substituição de Abunã. A Eletroprase Distribuição Rondônia, Serom, por meio da correspondência 14, de 10 de fevereiro de 2014, informou que haveria desligamento programado na substituição de Abunã durante 7 horas para que a Eletronorte pudesse fazer o serviço autorizado. Assim, solicitou a esta agência que, caso não houvesse alternativa para redução do período de desligamento, esse tempo fosse expurgado dos indicadores de continuidade DEC, FEC, DIC, FIC, DEMIC e DECRIDA concessionária. Instada a se manifestar, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, pela nota técnica nº 9, de 14 de fevereiro, a FEIS promoveu a análise do pleito. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de um pedido da Serom de Expurgo, de interrupção proveniente de um evento da transmissora. Nesse caso, não houve o parecer, mas pela nota técnica nº 9, de 2014, da SRD, a área técnica demonstra que esse pleito não encontra guarida no PRODIST, porque os indicadores da distribuidora já contemplam esse tipo de interrupção. Então, diante das razões apresentadas pela área técnica com a qual a Procuradoria concorda, opino pelo indeferimento do pedido da Serom. Trata-se do exame da solicitação de expurgo dos indicadores de continuidade da Serom, considerando o desligamento programado na substação da rede básica de Abunã, em 230KV, 138KV, localizada em Rondônia. Segundo a requerente, o desligamento foi solicitado pela Eletronorte para a realização de reforços autorizados pela resolução da ANEL 3.216, de 2011. Informação confirmada em interações com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. A Serom solicitou que a ANEL autorizasse o expurgo da interrupção nos seus indicadores de continuidade, o que resultaria no não pagamento de compensações aos consumidores que eventualmente sofressem violação de limites. A SRDA avaliou o pleito e ponderou que a justificativa poderia parecer razoável, e de fato é, por a interrupção não ser de responsabilidade direta da requerente, mas concluiu que a excepcionalidade seria incoerente com o critério de definição de limites. Destacou que, na ótica do consumidor, a ANEL optara por não segregar a responsabilidade pelas interrupções entre os agentes da cadeia de transmissão e distribuição. Podemos até evoluir para tanto que é desejável, mas hoje não fazemos assim. Logo, o consumidor possuiria apenas um limite de continuidade, não importando se a interrupção se originou no sistema de transmissão ou distribuição. Isso para efeitos do consumidor. Caso houvesse segregação entre transmissão e distribuição, o consumidor precisaria acompanhar dois limites distintos e seria compensado pela transmissora ou pela distribuidora de acordo com a responsabilidade de cada uma pelas interrupções. Em razão disso, a regulação adotada pela ANEL simplifica o acompanhamento dos indicadores e, nas violações aos limites, o consumidor é sempre compensado pelas distribuidoras. A área técnica também ressaltou que o desligamento motivado por reforços na rede básica eram bastante comuns e, diante dessa motivação, a SRD concluiu que tais situações ocorriam no sistema interligado nacional e recomendou que o pleito aceron fosse negado com o que esta relatoria concorda. Ressalta-se que, como a interrupção é programada, não será considerada para apuração no indicador DEMIC dos consumidores, o qual possui limite mais rigoroso que o próprio DIC. Logo, atenua-se significativamente o efeito de eventuais compensações pelo fato de ser uma manutenção programada. Salienta-se também que as obras em questão proporcionarão melhoria na confiabilidade do sistema de suprimento aceron, com ganhos futuros a seus consumidores, pelo fato de ser reduzido o número de interrupções. Confulcro nessa análise, considerando o que consta no processo 48.500.000.852.2014.04, voto por negar o pleito da Eletrobras Distribuidora de Rondônia Serum de expurgo dos indicadores de continuidade por interrupção programada na subestação de rede básica Abunã para implantação dos reforços que foram previstos à resolução anel 3.216-2011. Eu voto. Em discussão, isso é um comentário. Eu imagino que quem não é familiarizado com sigla do setor elétrico deve dar um nó na cabeça, né? Que é expurgo do DEC, FEC, DIC, FIC, DEMIC e DICRE. Poxa, aqui uma salada de sigla aqui. Nós sabemos o que é, mas a maioria não... E esses indicadores são o que medem a qualidade de serviço, eles são expressos na conta de luz e é desejável que todo consumidor acompanhe sua conta de luz e seja vigilante para avaliar que uma vez transgredido, no mês seguinte, haja a devida indenização por parte da concessionária. Meu comentário já foi muito útil para você fazer o esclarecimento, que eu acho que é muito importante. Mas é realmente isso que o doutor André colocou, é relevante. Eu acho que a gente vale aproveitar a oportunidade para reforçar o que ele já comentou. Realmente a conta de energia já é, se divulga o padrão, o limite máximo permitido para cada unidade residencial e o que foi verificado. E é um direito do consumidor ter o ressarcimento, compensação, vamos assim chamar, se transgrediu além do limite estabelecido ou admitido pelo regulamento. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu conhecer o pleito da eletrobras distribuidora Seron e negar-lhe provimento no sentido de não expurgo das indicadores de continuidade por interrupção programada na subestação da rede básica de Abunã para implantação dos reforços no sistema de transmissão previsto na resolução autorizativa 3.216-2011. Próximo item. Obrigado. Obrigado.